Não toca, não quer me, tu não tá se vão ver com o moleque, não é que deixa eu não assim, eu sou nem batido, me disse que eu ganho se eu brinca com teu coração Eu fui magoado, sei muito bem, o que é decepção Não dá pra burrar, baby eu sou sincero, não fico só contigo, mas você é que eu mais quero, porque é, tem preço na língua, nos peitinhos, no rumo é boi Seu jeito de safada ganha um coração bandido Dona e conficante é um erro, se ficar cedo demais sei que é um erro Não é o que eu quero cometer, não consigo evitar você Dona e conficante é um erro, se ficar cedo demais sei que é um erro Não é o que eu quero cometer, não sei como evitar você Pega a visão, RT vídeos é outra parada, entendeu? É só áudio pornográfico